E aí clã, Sheldon aqui de novo, hoje a gente tá voltando com Hollow Knight, nós estamos jogando o mod Lightbringer e hoje a gente planeja acordar a professora, que é uma das sonhadoras, vamos lá Muito bem, no último vídeo a gente acordou a mãe da Hornet, que na verdade a gente matou a mãe da Hornet que é assim que a gente acorda os outros e hoje vamos tentar acordar a professora Para tal, vamos usar um amuleto aí diferente Gente, por enquanto eu não vou colocar nenhum amuleto, porque a gente vai lá para a Hornet adquirir algum com o menininho lá, Sly, ou com a Salubra, eu só vou, a gente já cortar para lá e vamos Muito bem, nosso objetivo aqui foi o seguinte, a gente ia tentar visitar o Sly e a Salubra Comprar amuleto, só que a gente já comprou tudo, né, tudo que eles tinham para nos oferecer Então eu só comprei um slot, a mais com a Salubra A gente tá indo agora no Mestre Ferrão, fazer a atualização do nosso Ferrão Deixar ele com mais dano, a gente juntou aí dois minérios pálidos e dois mil... E a minha intenção agora é muito clara, vou tentar fazer um combo A gente vai funcionar o meu combo só com o amuleto do Lightbringer Tá gasto Muito bem Vamos ver como forte está Bem forte Bem, agora eu preciso de um banquinho Melhorou bastante Eu até sei onde arranjar um banquinho Tá aqui o banquinho Muito bem, vamos remover o quê? Tem muito o que remover, hein Ah, Fault Wallet Talvez a bússola, vamos ficar um pouquinho perdidos, mas vai valer a pena Beleza Agora a gente está com um combo de amuletos do Lightbringer A gente atira pra cima Temos o Fragile Nightmare Que ele aumenta o nosso dano Consumindo a alma E a gente tem o Fault Wallet Que pega gel e transforma em alma Ou seja, alma infinita e dano infinito Agora a gente tem o Fault Wallet Agora a intenção é qual? Ir lá pra... Como chama? Como chama esta área? A gente não... É uma área que a gente... Serve de ponte pra muita coisa, mas... A gente quase não usa Nossa, mas eu estou com uma prática no menu Rapaz, nem parece que eu tenho mil horas de jogo Aqui, hein Nossa senhora A gente vai pro Cânion da Négua Isso, Cânion da Négua É, uma maneira de chegar rapidamente no Cânion da Négua E ir pela estação, né Da Rainha A gente pode tentar ir por aqui Agora que a vida está um pouco mais fácil Não muito Falei só um pouco Isso Só um pouquinho mais fácil Nossa, quase que ele varou o negócio Quer dizer, varou, mas não pegou Ó Muito melhor Ó Como recupera Bastante, hein Salvou E vamos lá Estação da Rainha Vamos acordar A fessura A fessura Salvar aqui, né Porque Salve com aner Só subir A vida toda Aqui, agora a gente consegue Ver o que que essa dona está comendo Pegamos mais um selo de Alonest Ela está comendo aquelas cogumelos que solta Solta todo o bagulho explosivo e dá 2 de dano Rapaz Vamos indo, vamos indo E a gente consegue Dá uma certa pulgada quando a gente bate nesses bichos Esquisito Algum bug aí do mod Para onde está A gente não sabe Mas aqui era fechado A gente veio lá pelos ermos fúngicos e abriu esse caminho Essa passagem No último vídeo a gente tentou até Entrar por aí Só que não deu Vamos lá Aquele menininho vai dar uma força para a gente Se eu não me engano Aqui nos arquivos já tem um banquinho Demorando para carregar Bom, a gente tem o Lágrima de Isma Então não tem por que se preocupar com nada Que a gente enfrenta O famoso Humu Bastante inconveniente esse humu Mas essa é a versão mais leve dele O cara não vai vir ajudar a gente nunca não Aê Não deu muito dano nele não Quase 50% de dano Já não estou muito bem nessa empreitada não é? Dále, dale, dale X3 Puxou Super ágil Eu não lembro que ele era tão falante não, viu? Uh, quase Quase O Umu é muito chato, é um dos chefes mais chatos desse jogo brincando Não pode derrotá-lo assim, assim, tranquilo, assim, fazer tudo uma estrapeja, tá aqui a professora. Algo brilha dentro do tanque, e aí? Vamos ouvir. Vamos ouvir o que ele tem que falar. Ele parece concordar aí com o que a gente vai fazer. Não que ele tenha muita escolha. Vamos absorver aí o selo de Alonest. Acho meio triste, mas paciência. Eu nunca perguntei pra ele que ele... Bom, ele está satisfeito com o resultado. Mesmo a gente tendo tirado a vida aí da professora. Agora o que faremos? Muito simples. Vamos encerrar o vídeo. É isso. A gente vai procurar o banquinho pra salvar e encerrar o vídeo. E não parece. O vídeo foi curto hoje, mas a gente fez muitas coisas. Nós terminamos as compras no Sly e na Salubra. Mesmo já tendo terminado as compras há algum tempo. Também fizemos o upgrade do Ferrão. Parece que a coisa travou. A coisa está meio engasgada hoje, confesso. Fizemos o upgrade do Ferrão. Acordamos a professora. E equipamos dois amuletos. Um combo aí de dois amuletos. Pra dar muito mais dano. E deu certo. Mas no chefe não resolve. Porque o chefe não dropa gel. Então funciona mais pra limpar áreas. Fica assim pessoal. Acho que falta mais uns dois vídeos pra gente concluir o Lightbringer. Dependendo do que for pedido a gente pode até estender mais. Mas falta acordar mais um sonhador e concluir. Fica assim pessoal. Gostou? Deixa o like. Se inscreva no canal. Nos vídeos a gente joga jogos indie, metroidvanias e recomendações. Deixa um comentário pra gente. A gente sempre gosta de estar lendo e fica assim. Até o próximo vídeo. Viva a amizade.